Pessoal, estou aqui no Ministério da Justiça, mantive contato com o ministro Flávio Dino, acabei de me reunir agora com o doutor Ricardo Capelli, secretário executivo, doutor Tadeu Alencar, secretário nacional de Segurança, e agora, às 14h30, vamos nos reunir através de videoconferência, o Ministério da Justiça, com as forças de segurança nossas aí no Rio Grande do Norte, contando também com a participação das forças de segurança a nível federal aí no Estado e demais instituições. Eu quero aqui declarar todo o nosso repúdio aos inaceitáveis episódios de violência ocorridos hoje em nosso Estado e declarar aqui que todo o trabalho está sendo feito para que os criminosos sejam presos, julgados e punidos com todo o rigor da lei. Para tanto, o comando das nossas forças de segurança aí no Rio Grande do Norte está atuando desde a madrugada para localizar e prender os responsáveis por esses crimes repugnantes e, repito, inaceitáveis. Vocês sabem que eu estou em Brasília cumprindo agendas muito importantes na defesa dos interesses do nosso Estado, mas já cancelei as agendas e volto hoje ainda para Natal. Por fim, aqui o nosso compromisso. Estamos todos mobilizados, atentos, firmes. Várias prisões já foram, inclusive, realizadas e todo o efetivo das polícias está apostos à presença ostensiva em todo o Estado e realizando blitz nas estradas.